Eu vim pra pintar, vim pra colorir Com um raio de sol entre as folhas do jardim Só eu e você, ninguém é mais do que ninguém Vamos ser mais se todos serem felizes Além do céu, de um outro lugar O diferente fez chamar sua atenção E só assim foi possível você ver Porque de outra maneira não ia nem perceber Eu vim pra fazer e para aprender Podemos juntos descobrir o que é melhor Me dê sua mão, peço atenção O que é lá fora não é mais importante do que se passa por dentro Pois a alegria é só aí que pode sentir É só aí, é só aí É só por dentro que se pode sentir É só aí, é só aí É só por dentro que se pode sentir Eu vim pra fazer e para aprender Podemos juntos descobrir o que é melhor Me dê sua mão, me dê sua mão É só aí, é só aí É só aí, é só aí É só aí, é só aí É só por dentro que se pode sentir É só por dentro que se pode sentir É só aí, é só aí É só por dentro que se pode sentir É só aí, é só aí É só aí, é só aí É só aí, é só aí É só por dentro que se pode sentir Amém